Olá, está começando agora mais um programa Pet House. O assunto de hoje é puga e carrapato, porque agora nessa época do ano de verão aumenta o índice. E quem está aqui ao meu lado para falar um pouquinho mais sobre esse assunto é a doutora Valéria Raquel. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda aqui com a gente mais uma vez. Tudo ótimo, Márcia. Obrigada. A gente que agradece. Doutora, conta pra gente por que os nossos pets, eles ficam mais suscetíveis a puga e carrapato agora nesse calorzão. Bom, é porque tanto a puga quanto o carrapato, eles dependem do calor e da umidade para se reproduzirem, né? Ou seja, para se desenvolverem. Então, por exemplo, no verão você tem um aumento da umidade relativa do ar e as altas temperaturas, isso faz com que aumente a proliferação no ambiente e nos animais também, consequentemente. Entendi. E é muito mais rápido, né, que a puga fica adulta, é isso? Isso, isso mesmo. Por exemplo, isso pode variar de 10 até 140 dias. Então, por exemplo, num lugar muito frio, assim, numa região temperada, que não é o caso aqui do Brasil, por exemplo, uma puga vai levar uns 140 dias. Já aqui, por exemplo, na Baixada Santista, que é muito úmido e quente, mais ou menos uns 10 a 15 dias. Nossa, muito mais rápido, né? E doutora, além da coceira, né, a puga e o carrapato pode trazer outras doenças para os nossos pets, não é isso? Pode sim. A coceira porque irrita, né? Mas tem alguns cães e gatos que eles são alérgicos a pecadas de puga. Então, cai o pelo, ficam com feridas, eles não param de se coçar, batem muita orelha. É bem triste essa doença. A dermatite alérgica por pecada de puga. Mas o carrapato também pode levar a dermatite alérgica também. Além disso, a puga, ela pode também transmitir dipilídeum, que é um cestódio, né? Então, a puga, ela fica com esse cestódio... Incubado? É, o cestódio fica lá dentro da puguinha, a puguinha pica o cachorro e o gato, eles vão lá, se coçar com a boca, ingerem a puga. E assim, eles pegam o dipilídeum, que é um vermezinho, que nas fezes sai que nem um grão de arroz. Isso é o dipilídeum. E também, as pulgas transmitem peste, mas aí a peste não é... Quem transmite não é a pulga da espécie, ou seja, do cão e do gato, né? Que a gente vê tanto, que é o quitenocifálides. Nem decora esse nome, que é muito puro. É outro tipo de pulga, né? Que são dos redores, silvestres, né? É em outra região. Isso. E os carrapatos, no caso, aqui da nossa região, é o que transmite mais doenças que podem levar à morte dos bichinhos, né? Que é a reliquiose, a anaplasma, né? Que são doenças bem tristes. Que são doenças tristes, né? O cachorro fica anêmico, fica cheio de hematomas, manchas na pele, febre. E podem até causar uma anemia hemolítica, ou seja, eles começam a destruir as próprias hemácias, não ter produção de glóbulos brancos e acabam vindo a óbito, né? Então, a babesia também. Então, os carrapatos, se for pesar, são bem piores que as pulgas, né? Bem mais perigosos, né? Bem mais perigosos. Ah, desculpa. Ainda pode passar pra gente também. Pode passar a zoonose, né? A gente tem que tomar muito cuidado. E existe alguma forma, assim, da gente estar protegendo nossos pets, a nossa casa contra as pulgas e carrapatos? Sim. Bom, existem remédios ótimos no mercado. Então, é interessante você estar sempre cuidando do meio ambiente. Porque no caso das pulgas e dos carrapatos, eles têm fases da vida deles que eles ficam no ambiente. No caso da pulga, então, 95% das pulgas estão no ambiente. Então, às vezes as pessoas chegam lá na clínica e aí elas falam também que, ah, mas meu gato, normalmente é gato. Meu gato não tem pulga, mas é que o gato tá sempre se lambendo. Mas se você for procurar, tem sempre fezes de pulga, que são tipo uma sujidade, assim, pretinha. Aquilo é cocô. Se tem cocô, tem pulga. E todo mundo acha que isso é ovinho, não é, né? O ovo é branco. É, o ovo é branco. Na realidade, as pessoas acham que aquilo ali é sujeira, nem que é fezes de pulga. Mas o ovinho é branco e a larvinha também. Então, aquilo fica... Então, isso, o ovo e a larva, conforme o cachorro vem andando, vai se espalhando pela casa toda. Então, você não protege a casa, você não passa veneno na casa. Dá só o banho no gato ou no cachorro, achando que vai tirar aquilo ali. De manhã, quando chegar a noite, você já vai catar a pulga no cachorrinho ou no gato. Então, não resolveu nada. O certo é limpar o ambiente, né? Limpar o ambiente e dar algum produto, usar um produto que leve mais tempo, né, no organismo do animalzinho. Ou seja, tem uns que você passa e que fica sobre a pele, tem uns que você dá em forma de comprimido que fica no sangue. Então, eles duram mais ou menos uns 30 dias. A maioria dura uns 30 dias o efeito. Entendi. Então, é sempre bom, gente, deixar o pet protegido e a casa limpinha. No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses medicamentos aí de proteção para os nossos pets. Agora, a gente vai assistir algum vídeo e a gente vai para um rápido intervalo. Mas não sai daí não, porque o assunto é bem interessante. Esse cãozinho não ganhou a competição, mas ele ganhou a atenção de todos que estavam no local. O que é isso? Oli é totalmente loucura. 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 Muito bom exercício. Bem-vindo, Blue Cross. Persevera. E olha só que bonitinho esse garotinho levando a família toda para passear. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Não saia daí. Venha conhecer a Clínica Veterinária Micão. Além de consultas em geral e serviço de banho e tosa. Aqui você encontra a boutique com uma grande variedade de produtos nacionais e importados. E lançamentos do mercado pet. Além de rações super premium de várias marcas. E dizendo que assistiu este comercial. Você ganha 10% de desconto na compra de roupas, camas e coleiras. Lembrando que de segunda a quarta você marca o banho e ganha hidratação. A Clínica Veterinária Micão fica na rua Mário Ribeiro. Número 350. Telefone 3329 1669. A Clínica Veterinária Enseada possui 12 anos de tradição e bom atendimento. Além de laboratório próprio, dermatologista, oncologista, cardiologista e oftalmo. A Clínica também realiza cirurgias com anestesia inalatória, microchipagem, vacinas importadas, farmácia e hotelzinho. A Clínica Veterinária Enseada também oferece curso de banho e tosa. E dizendo que assistiu este comercial, você ganha 10% de desconto. E de segunda a quinta, você leva o seu pet para tomar banho e ganha tosa higiênica. A Clínica Veterinária Enseada fica na Avenida D. Pedro, número 3017. Telefone 3351 9767. A Clínica Veterinária Itapema conta com total infraestrutura, modernas instalações, além de consultas em geral, dermatologista, ortopedista, cirurgias e vacinas importadas. A Clínica possui máquina de raio-x com revelação digital, laboratório próprio para confirmação mais rápida do diagnóstico, além de serviços de banho e tosa. Curta nossa página no Facebook e fique por dentro de todas as promoções. A Clínica Veterinária Itapema fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 1396, em Vicente de Carvalho. Telefone 33427517. E estamos de volta e no quadro Bicho da Semana, eu vou falar do gatinho Ciamês. Dá só uma olhada. Música O Ciamês é uma das raças de gatos mais populares do mundo. Seus olhos azuis enormes e o pelo que começa claro e termina em degradê com o escuro chama muita atenção de quem vê um gato desses. Mas o que poucas pessoas sabem é que essa é uma das raças de gatos mais imprevisíveis que existem e também uma das mais versáteis para se ter como companhia. Quem nunca ouviu falar que o gato Ciamês nasce branco e escurece com o tempo, isso é a mais pura verdade. Geralmente os gatinhos Ciameses nascem com a pelagem do corpo bem clarinha, um tom quase areia, e vão criando áreas mais escuras conforme vão trocando de pelo durante a vida. O Ciamês tem um tamanho médio, é esbelto e elegante. A pelagem é curta e sedosa, muito macia e predominantemente branca. Uma característica bem marcante da raça é ser vocal. O Ciamês se comunica muito através dos sons. Quando ele está descontente, ele mia. Quando está feliz, mia. E quando está com fome, também mia. É uma ótima raça para quem gosta de conversar com o seu gato. Eles também são muito curiosos e inteligentes. É uma raça muito apegada à família e também é ótimo com crianças e outros animais, por ser muito carinhoso e paciente. Também é comum encontrar gatinhos Ciameses por aí que sejam extrábicos. Isso não é um problema, é uma característica da raça. Alguns gatos conseguem viver perfeitamente com o seu estrabismo. É uma raça de gato muito boa para se ter em casa. Também é uma excelente companhia, mas que necessita de muito cuidado, amor e um dono que o compreenda sempre. A expectativa de um gatinho é de 20 anos. O tamanho pode chegar a 25 centímetros e o peso varia entre 3 e 6 quilos. Estamos de volta e, como já deu para perceber, o assunto de hoje é sobre pulga e carrapato. No primeiro bloco, a gente falou um pouquinho como prevenir os nossos pets desses bichinhos. Doutora, existem no mercado alguns medicamentos para prevenir a pulga e carrapato? Sim, tem. Tem remédios muito bons para isso, né? Tem forma de comprimido, tem forma de pipeta que você pode colocar sobre a pele da nuca. Isso. Tem forma de spray. O spray é interessante porque as pessoas usam aqui em cima, como se fosse o olhinho que bota na nuca. E não é assim, né? O spray você tem que passar, espalhar no corpo inteiro, né? Também as pessoas costumam dar o banho no cachorro e passar o spray. E tem spray que não pode passar depois do banho, né? Que tem que esperar uns dois dias, tem que ser com a pele seca, com aquela gordurinha para poder espalhar melhor o medicamento. Tem as coleiras também, né? As coleiras também tem, tem algumas boas, outras não. Bom... Por isso que é bom sempre falar com o seu veterinário de confiança. Se você não tem, vai lá, ela vai te explicar cada coleira, porque tem umas aí meio duvidosas, né? Isso. Não só coleira, até os top spot, né? Porque o que acontece, eles já foram bons uma época, né? Mas conforme vai passando o tempo, esses parasitas, eles começam a ter resistência ao produto. Então, por isso que a gente tem sempre produtos novos sendo lançados, graças a Deus, né? Tem aí um que está no mercado há mais de 25 anos, que eu gostava muito. Ainda gosto também, mas aí vai passando, vai perdendo eficácia. Então, eles vão aprimorando sempre, né? E lembrando também que não só dar os medicamentos, passar os medicamentos nos cães e nos gatos, é importantíssimo, né? Mas também cuidar do ambiente. Nos carrapatos, eu falei da pulga no outro bloco, né? Mas em relação aos carrapatos, os carrapatos, eles vivem sempre em lugares altos. Então, eles se transformam de ovo até adulto, eles passam por transformações que eles descem até o solo. Nisso, depois eles sobem e ficam esperando um animalzinho passar, para eles poderem subir e continuar lá o repasso, quer dizer, ingerindo sangue. Então, é importante você passar, no caso do carrapato, produtos na parede, né? Só que são tóxicos. Então, eu me lembro de um caso de um cachorro que estava com uma infestação muito grande e não adiantava ele passar medicamentos no ambiente, porque ele não conseguia. Ele teve que chamar uma detetizadora para poder fazer isso. Então, enquanto não adiantava ele passar nada no bichinho, porque a infestação era demais. Então, às vezes, vale a pena você procurar um profissional para poder resolver esse problema. Com certeza, né? Não deixar o bichinho sofrendo em nenhum ambiente. E, doutora, você falou do spray, do spoton, do comprimido. Isso não é uma coisa que você vai dar uma vez por ano ou uma vez na vida. Tem que passar ali mensalmente, não é isso? Isso, isso mesmo. Por exemplo, eu vou te explicar por quê. Por exemplo, a pulga, ela tem uma fase do estágio dela que ela passa por pupa, né? Que é como se fosse, no caso da borboleta, fosse o casulozinho. Nesse caso, a pulpa, você não consegue destruir com nada, a não ser com fogo, por exemplo. Mas não adianta você passar produto tóxico nenhum, ela é bem resistente. Então, às vezes, você tá com isso na sua casa, né? A pulpa, a pulga em forma de pulpa lá, você passou veneno, você deu remédio. E aí, depois de um mês, você não deu nada. Ela vai se transformar numa ninfa, vai subir nela, no cachorrinho ou no gato. E vai, de novo, você vai ter uma pulga. Então, você precisa estar usando continuamente. Por pelo menos, se seu animalzinho, se seu cachorro ou seu gato não for pra rua, pra se contaminar, você precisa usar isso por seis meses seguidos. Agora, se ele passeia, não adianta. Você vai ter que usar direto, porque ele vai passear, vai pegar, vai voltar, vai trazer pra casa. Entendi. E doutora, qual que é a forma, assim, mais comum dos pets pegarem por carrapato? É, no caso da pulga, o que eu vejo mais é por contato com outra, com outro animal, com pulga, ou ela vai pra algum lugar que tenha, que esteja infestado, né? Às vezes, ela vai tomar banho, né, num pet, e ela pode pegar pulga, por exemplo, ou até mesmo um carrapato, né? Mas o contato é mais comum. Agora, o carrapato não, porque o carrapato, ele vai até a sua casa. Então, você pode estar achando que, dentro de casa, seu cachorro tá protegido, mas não está. Porque o carrapato, uma casa com carrapato, ela é capaz de infestar até três quarteirões. É, então você tem uma... você mora afastado de uma casa com carrapato, mas esse carrapato vai subir, ele vai atravessar a rua, ele vai passar pelo muro, vai subir, vai descer e até chegar no animalzinho. Então, às vezes, a pessoa fala pro doutora, mas o meu companheiro pega esse filhotinho, não tem nada, e ele não sai de casa e tá com carrapato. Mas é isso que acontece, ele sobe nas paredes, né, e acaba... E foi o pet que foi até o carrapato, foi o carrapato que veio até ele, né? Isso mesmo, o carrapato, então, ele não precisa... o cachorro não precisa sair, ele vai até o cachorro. Ele vai até a sua casa, é por isso que é importante você passar aí mensalmente, né, algum tipo de proteção, seja ela pipeta, comprimida, enfim, deixar o seu pet sempre protegido. Bom, gente, a gente vai pra um rápido intervalo de novo, assistir mais alguns vídeos, daqui a pouco a gente volta com esse assunto super interessante, hein? Não sai daí, não. É, acho que nem todos gostam da hora do banho. Isso éinto. Cô, vamos lá! Vamos lá, vá lá, vamos lá! Vamos lá! E olha só essa preguicinha de domingo. E olha só essa preguicinha. E olha só essa preguicinha de domingo. 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 E olha só essa preguicinha. E olha só essa preguicinha de domingo. E olha só essa preguicinha. A gente falou bastante dos pets, né, doutora? Cães e gatos. Mas nós humanos também temos que tomar cuidado, principalmente agora nessa época do ano, não é isso? Aham, sim. Então, bem. Vamos falar das pulgas agora, né, um pouquinho. As pulgas, elas são espécies específicas. Ou seja, elas preferem se alimentar do sangue do cão e do gato. Então, tem dois tipos de pulga, por exemplo, específicas, né? E apesar que se você pegar uma pulga de um cachorro e olhar no microscópio, você vai ver muitas vezes que essa pulga não é da espécie do cachorro, é do gato. É bem interessante. Os gatos têm muito mais pulga que os cães. Bom, então, mas se você, por exemplo, a tendência é ela não te picar. Então, às vezes, é difícil a pessoa entender que na casa dela tem pulga. Porque ela fala, ah, mas a pulga não tá me picando. Por que ela não tá me picando? Porque o seu cachorro tá lá, o seu gato tá lá. Mas se você sair de casa, ou seja, se seu gato e seu cachorro saírem e vai passar as férias nos 30 dias fora, aí elas vão, quando elas sentirem fome, elas vão te picar e você vai sentir a infestação da sua casa. Então, quer dizer que ela prefere o sangue do cachorro e do gato do que o nosso sangue, é mais ou menos isso? Isso mesmo, isso mesmo. Que nem o piolho, né? Tem um piolho específico pra cabeça da gente, que você não vai encontrar no animal, mas tem piolho de cachorro. E assim, então, as pulgas também é do mesmo jeitinho. Então, você tem que tomar cuidado porque, às vezes, a casa tá tão infestada que você começa a sentir as pulgas subirem e você leva a picada. É porque o negócio tá feio, tá feio. O sangue do cachorro não tá dando conta e ela começa a procurar o sangue humano de tanta que não tá dando pra alimentar. Isso mesmo, isso mesmo. Você imagina, né? Bom, e em relação ao carrapato, que são mais graves, como eu falei no outro bloco, eles transmitem doenças mais graves, né? Como a febre maculosa, que no caso não é... A contaminação se dá pelo carrapato que não é a espécie que a gente costuma ver aqui na nossa região urbana. É o amblioma, né? Então, você encontra esse carrapato mais, por exemplo, no cavalo. Área rural. Na área rural, isso. Ou até mesmo, por exemplo, em Jundiaí. Jundiaí não tem uma área ali urbana, né? Mas você encontra, você tem bastante capivara naquela região. Então, a febre maculosa, ela é transmitida por esse carrapato. Não é pelo carrapato que a gente encontra, na maioria das vezes, nos cachorros aqui dessa região, que é o hipcefalos. Esse daí vai transmitir, por exemplo, anaplasma, a erlíquia, que também são... É uma zoonose também, né? Por isso que é tão importante a gente tomar cuidado também. Entendi. Então, se esse carrapato que tá na nossa região picar a gente, né? Ficar preso ali na nossa pele, também pode passar a doença. A gente também corre risco, não é isso? Pode, pode passar. Não é comum, viu, Marjorie? Assim, não... Depende muito da imunodeficiência, né? Da imunidade da pessoa. Se ela for imunodeficiente, ela pode até morrer por causa disso. Entendi, gente. Tem que tomar muito cuidado. Como a gente falou aqui ao longo do programa, deixar a casa limpa, né? Não só o pet, a casa. Gente, limpeza é tudo sempre em primeiro lugar. E, doutora, você quer falar mais alguma coisa? Ah, é porque eu acho que não ficou muito claro. Estou falando isso em relação ao carrapato aqui dessa região. Mas esse outro que transmite a febre maculosa, ela é bem séria. Ela tem tratamento, mas ela é bem grave. Se eu não me engano, teve um caso aqui no Guarujá. Acho que foram dois casos de pessoas que pegaram a febre maculosa e, se eu não me engano, teve óbito. Meu Deus do céu. Mas não devem ter pego aqui, talvez, né? Pegou de outra região e vieram pra cá, sei lá. É, não. É porque aqui, no perímetro urbano, é proibido criar cavalo, animais assim, rurais. Mesmo assim, você encontra. Você encontra lugares que tem cavalo e é que tá. E esse carrapato, ele é específico dessa espécie. Então, você encontra o amblioma aqui na região. Entendi. É verdade. Às vezes, a gente vê uns cavalinhos nos terrenos baldios, né? E pode ser que ele esteja carregando o carrapato perigoso bem próximo da gente. E, doutora, se caso a gente encontrar um carrapato no nosso cachorrinho, o que a gente deve fazer? Como a gente deve tirar? Se a gente deve retirar? O que que faz? Uma boa pergunta, Marjorie. Olha, eu não aconselho você retirar com a mão ou com o pinça. Eu não aconselho. Porque quando você puxa o carrapato, ele vai formar uma ferida no local, né? E aí, então, eu aconselho mais a você dar um medicamento pro seu cachorro, né? Falo cachorro porque é difícil você encontrar carrapato em gato, né? Carrapato em pulga. Carrapato em gato. Você dá o remédio pro seu cachorro, aí no dia seguinte elas vão estar secas e você passa uma escovinha pra remover. Entendi. É melhor, né? Menos arriscado. Menos arriscado. E a pulga? A pulga você não adianta. Você dá o remédio lá, espera o tempo lá que as pulgas vão sumindo aos poucos, né? Elas vão caindo do pet, é isso? Isso, vão caindo. E banho não adianta. Não adianta você dar banho com carrapaticida, banho com champuzinho pra antipulga, anticarrapato. Não resolve. Porque você vai tirar, no caso das pulgas, os 5% que estão ali e você ainda tem uns 95% no ambiente, então não adianta. Em relação aos carrapatos, eles podem secar os que estão em cima dele também. Vai secar, só que tem no ambiente também e vai ficar, mesmo que não tenha no ambiente, vai ficar por pouco, não tem resíduo. Você vai passar o shampoo, ele vai matar o carrapato, por exemplo, mas ele não vai estar protegido. Daqui a pouco chega um carrapato do vizinho, gruda nele e vai ficar. Entendi. Bom, então caso você encontre aí um carrapato no seu cachorro, no seu gato, mesmo sendo difícil no gato, procura um veterinário, vai até lá na clínica, conversa com a doutora, que ela vai ver qual o melhor medicamento pra passar, qual o melhor shampoo, o que você deve fazer. Nunca vai lá e tenta arrancar, porque se você não tem experiência, pode até prejudicar a saúde do cachorro, se ficar um pedaço do carrapato grudado na pele, não é isso? Se sair pela metade. É, mas isso acontece, o aparelho bucal, ele vai ficar lá na pele, ele pode ficar. E você só tirou aquele corpinho, e aquele ali vai ficar causando uma feridinha, machucado. Bem pior, então corre lá pra clínica. Doutora, passa pra quem ainda não sabe o endereço e o telefone da sua clínica. O endereço fica na Avenida Oswaldo Cruz, 1396 Vicente de Carvalho, aqui no Guarujá, e o telefone é 33427517. Isso mesmo. Bom, gente, não é brincadeira, pulga e carrapato é uma coisa complicada, que pode trazer doença, e agora no verão, como a doutora disse, infesta muito rápido, né? Eles não sofrem com o calor, né? Eles ficam melhor ainda, vamos dizer assim. Ficam melhores ainda. Então, obrigada por estar aqui mais uma vez, dividindo seu conhecimento com a gente. Tenho certeza que você esclareceu aí a dúvida de muita gente em casa. Obrigada. Obrigada a você, Marjorie. Hoje eu passei lá na Catraia, né, e tinham duas pessoas, eu fui pegar os cachorros pra dar banho, e aí eles passaram, uma moça tava com um problema, me perguntou onde é que era a clínica, ela queria fazer uma consulta, porque ela não conseguia resolver o problema das pulgas no cachorro dela. E logo em seguida veio um senhor falando que o cachorro dele tava cheio de carrapato. E por coincidência que a gente tá conversando sobre isso, né? Verdade. Vou até passar pra eles, sobre o programa, pra eles ficarem de olho na Ilha do Sol. Verdade. A gente pensa que não, mas ó, acontece mesmo, a gente nem, né, tinha escolhido o tema, e hoje mesmo o pessoal veio perguntar, porque é verdade, gente, pulga e carrapato no verão é uma coisa difícil. Então, vamos cuidar dos pets, vamos proteger eles, vamos limpar a casa pra passar essa época do ano aí, esse calorzão tranquilo, sem aquela coceira insuportável, né? E sem o risco de pegar doença. Obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada a você, obrigada a todos. É isso mesmo, semana que vem eu tô de volta, um grande beijo a todos e até lá. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto